Fui surpreendido com as notícias de que as vereadoras estavam me agredindo nas redes sociais e me imputando as mais terríveis condutas sem ao menos saber o que ocorreu. Mas ao invés disso, preferiram destruir a minha reputação de madeira baixa e covarde. Eu e minha família nos sentimos destruídos pela forma terrível e cruel como fomos atacados pelas vereadoras. Fomos vítimas desse crime irreparável que é a calúnia e a difamação. E ainda pior, cometido nas redes sociais que potencializam o alcance e a duração dos danos. Entrei com uma representação contra as vereadoras na comissão de ética desta Casa de Leis e sei que os nobres colegas terão sabedoria para fazer a justiça. E espero que, ao menos parcialmente, consiga restaurar a minha honra que foi manchada de modo tão irresponsável. Uma equipe jurídica está analisando todas as postagens das vereadoras e todas as outras relacionadas, pois, depois de lançadas as calúnias e difamação pelas vereadoras, dezenas de outros veículos de informação replicaram as inverdades. E todas as medidas sociais cabíveis estão sendo tomadas. Espero que as agressões e crimes contra a honra acessem por aqui, pois estejam cientes que, a partir desse exato momento, toda palavra caluniosa lançada deixa de ser uma agressão irresponsável e passa a configurar crime doloso. Aqui eu encerro. Agradeço a todos que acompanharam. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo espaço. Olha que inocência do nosso vereador. A inocência existe ainda. Não é tolerável que vereadores que foram eleitos pela população vá até uma escola estadual, questionar o trabalho pedagógico de uma forma inquisitora. Nosso mandato esteve na escola, estiveram lá comissões da OB, estiveram lá representantes da PESP, estiveram lá também a supervisora da diretoria de ensino para saber o que aconteceu, porque estava tendo uma apresentação aberta de conclusão de trabalho pedagógico. E, a partir dessa atividade, um teatro foi apresentado. E, nessa peça teatral, teve, no final, um casamento das participantes. E o vereador, que diz que vai lá, de uma forma inquisitora, questionar, questionar não, perseguir os alunos e os professores. É inaceitável termos aí, na nossa Câmara Municipal, vereadores que ficam perseguindo alunos e alunas. Ele não foi com o intuito de entender, ele foi no intuito de questionar de uma maneira homofóbica, preconceituosa. Quando eu anunciei nas nossas redes sociais que foi perseguir porque foi isso que aconteceu, nós temos prova, e eu já questionei, já requeri, através de ofício, as provas, na diretoria de ensino da escola, onde o vereador estava filmando servidores e alunos que estavam perto na tentativa de intimidar. Para que criar esse tumulto numa escola? Eu não vejo o vereador criar o mesmo tumulto para dizer que está faltando estrutura na escola, que tem lousa rachada, que não tem bebedouro com... não tem copos, não tem papel higiênico no banheiro, para questionar o governo do Estado, que falta várias coisas na escola. Eu não vejo criar esse tumulto. Agora, criar tumulto para ficar aí perseguindo de forma homofóbica, preconceituosa, ele faz. Não foi para isso que o vereador foi eleito. Pelo menos eu acredito que nós estamos aqui para produzir leis e para defender a população, não para perseguir. E só para finalizar, senhor presidente, tem vereador que diz que é teatro isso que a gente faz, que toma cafezinho comigo com a Yara pelos corredores, e eu quero afirmar aqui que é mentira, vereador Dilan. Eu não fico fazendo, tomando cafezinho com o senhor. Meu enfrentamento é aqui em qualquer outro local. Se o senhor faz teatro, fale por senhor. Eu não fico fazendo teatrinho aqui, defendendo as minhas pautas, e por trás, nos bastidores, ficamos fazendo a cor de forma alguma. Então, senhor, me respeite e não use meu nome por aí. Ele não tem pauta para trabalhar nessa casa? Se vive dessas questões de tumultuar, de escândalo, fale por ele. Eu tenho pauta definida, nós temos aqui dentro. A representação na saúde, na educação, representamos servidores, estamos aqui para trabalhar em benefício da população, não para fazer jogo político, para ter aí curtidas nas redes sociais. Nós estamos aqui cumprindo nosso papel. Diferente do vereador que está aí perseguindo, profissionais estão trabalhando, e principalmente estudantes. Obrigada. Obrigado. Obrigado.